Oi lindezas, hoje é um vídeo completamente diferente que eu confesso pra vocês que eu nunca imaginei que fosse fazer aqui nesse canal que é o famoso reacting ou reagindo a, vou reagir a um vídeo porque realmente o dia que ele apareceu pra mim na minha timeline lá do youtube como sugestão de vídeo pra assistir, eu assisti até por conta da pessoa que tava falando e eu fiquei assim, um pouco chocada, né, com o que eu ouvi e eu pensei, gente, eu preciso fazer uma reação a esse vídeo mostrar pras meninas um pouco mais de responsabilidade na hora de falar de cuidados de pele se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Thais Rezende, eu estou todas as quintas-feiras aqui no youtube com dicas de beleza, com dicas pra pele madura, além disso eu também tô no instagram todos os dias e você pode me acompanhar lá, vou deixar o meu arroba aqui e lá tem os stories, um pouquinho do meu dia a dia e, claro, mais dicas de beleza e também no meu blog, olha aqui ó, o endereço, dá uma passadinha lá que toda segunda-feira tem matéria nova então, hoje nós vamos reagir ao vídeo da maravilhosa Maite Proença uma das atrizes mais lindas da televisão brasileira que eu acompanho assim desde que eu era criança e ela realmente continua muito linda, né, é uma atriz e tanto e belíssima, né, sempre foi reconhecida além do seu talento, pela sua beleza e que com o passar dos anos continua tão linda quanto quando ela era jovem eis que a Maite Proença está se aventurando também pelo youtube, né, que é uma nova tendência grande celebridade estão aí com seus canais, interagindo com a galera e ela fez um vídeo com dicas de pele gente, eu fiquei assim bem interessada e fui assistir o vídeo mas quando eu ouvi algumas coisas que elas disse eu fiquei um pouco surpresa fui até consultar alguns dermatologistas que eu conheço pra ter certeza se aquilo fazia algum sentido então vamos lá, vou começar a assistir o vídeo aqui com vocês e vou reagir a esse vídeo que se chama pele linda sem creme já começa pelo título, né, bem instigante então vamos lá olha, vou contar um negócio pra vocês sobre pele que talvez você nunca tenha ouvido nada parecido antes ela vai falar sobre pele quando eu tinha 20 anos eu fui a um dermatologista pra cuidar lá de um problema de pele alguma coisa dermatológica, algum problema que eu já não me lembro o que que é ele tinha todo aquele problema objetivo mas ele me ensinou um negócio que eu passei a usar pro resto da minha vida até hoje aí ela já começa dizendo o seguinte, ó que aos 20 anos ela foi no dermatologista pra tratar um problema de pele que ela não se recorda mais mas que ele ensinou algo que ela usa até hoje vamos ver o que que será que ela aprendeu e que ela usa até hoje fez tanto sentido pra mim fez tanto mais sentido do que tudo que eu tinha ouvido até então que eu adotei como prática diária pra mim ele disse assim, que se a gente entope a pele da gente com produtos, com cremes com uma série de coisas, essas coisas todas que dizem que a gente precisa pra reabilitar a pele pra que ela fique bem hidratada e tal a pele fica preguiçosa gente, esse conceito é fantástico ela disse o seguinte, que o médico disse pra ela que se você passa muitos produtos na pele, né no termo dela, se você entope a sua pele com cremes, com hidratantes que a gente vê aí a sua pele fica preguiçosa esse conceito eu achei assim, fantástico, né e eu fui e consultei alguns dermatologistas e eu vou até deixar aqui o print pra vocês aqui, ó na lateral o que o dermatologista que eu adoro que eu acompanho que é o Dr. Rubens ele é lá do sul, né não sei se é do Paraná eu sei que é da região sul do Brasil ele é um profissional muito sério interage muito com a gente e eu achei interessante a resposta que ele deu eu vou deixar aqui pra vocês mas então a pele fica preguiçosa vamos ouvir mais um pouquinho e ela vai deixar de fazer aquilo que ela sabe fazer o corpo sabe quando a pele tá ressecada quando ela tá quebrada quando ela tá agredida ele sabe perfeitamente o que ele tem que fazer e se você fica botando cremes de fora pra dentro a pele entende que então ela não precisa fazer nada então, gente, eu achei fantástico isso, né então a pele fica preguiçosa porque você tá hidratando então ela não precisa fazer mais nada e ela vai se esquecer o que ela deve fazer eu mostrei esse vídeo pra minha filha e ela ficou assim, perplexa e ela disse assim, então né mamãe a gente não precisa mais tomar remédio né, ela sofre com alergia tadinha, eu vou parar de tomar meus remédios porque o meu organismo está ficando preguiçoso e não vai produzir mais anticorpos por conta do meu elegir faz todo sentido, né se o corpo reage assim com a pele e nós somos um organismo completo ele deve funcionar assim pra todas as outras áreas não é mesmo? então pra que tomar remédio? não duvido nada que ela é do time que é contra vacinação né porque afinal de contas a pele vai ficar preguiçosa vamos ver mais um pedacinho porque aquilo já está hidratado e vai ficando preguiçoso e vai esquecendo como é que faz aquele negócio como é que funciona? de manhã você vai acordar e você vai usar uma única coisa filtro solar olha com relação a isso é inegável gente olha todos os dermatologistas falam da importância do filtro solar eu inclusive já disse aqui em alguns vídeos se você não tem dinheiro pra nada a única coisa se você puder comprar só um produto compra esse filtro solar existem estudos que realmente mostram aquelas mulheres até mulheres com melasma que não faziam nada começaram a usar filtro solar a pele já mudou isso é óbvio tá então o filtro solar realmente ele é indispensável principalmente pra nós que moramos num país tropical o que não quer dizer que lá fora não precisa ser usado porque a gente sabe que a luz visível essa luz que eu estou usando aqui luzes artificiais luz da tela do computador luz do celular tudo isso afeta a nossa pele em termos de manchas mas o filtro solar ele vai muito além disso porque ele nos protege com relação ao câncer de pele tá então óbvio usar filtro solar ok mas vamos continuar o vídeo isso eu tinha 20 anos faz tempo gente filtro solar pra ler jornal dentro de casa com certeza quando chegar de noite que você tiver passado por todos esses lugares poluídos e o ar estiver batido tiver acontecido todas aquelas coisas na tua pele aí ah vou botar um creme não você não vai botar um creme pelo contrário você vai ressecar a sua pele você vai ressecar a sua pele gente olha aqui eu vou deixar aqui pra vocês que eu eu sempre faço muitas pesquisas né é claro que pra poder falar sobre um assunto a gente tem que estar por dentro dele então eu sigo alguns sites de dermatologistas e portais também de dermatologia e veja aqui o que a doutora Lilian fala a respeito disso sobre até mesmo quem tem a pele oleosa querer ressecar a sua pele não é bem assim que as coisas funcionam tá vamos vamos continuar com o vídeo você vai lavar o seu rosto bastante ele me dava um shampoo é um shampoo de caspa gente ela lavava o rosto com shampoo de caspa então tá né hoje em dia a gente é viciada no cleansing oil né pra fazer aquela limpeza profunda sem agredir a pele e ela tava lavando o rosto com shampoo de caspa feio e esquisito com cheiro estranho e tal eu passava aquele meu rosto a pele ficava quebradiça com certeza sabe quando repuxa mas a ideia era justamente essa por estar naquele estado o corpo entendia que ele precisava irrigar aquela pele o que que ela tava fazendo ela tava esfoliando a pele dela diariamente né ela tava passando algo agressivo né só que sem nenhuma digamos assim algum estudo a respeito disso porque gente shampoo de caspa chama shampoo de caspa por algum motivo ele não chama shampoo de limpar o rosto né e então pensa quando a gente vai fazer um peeling o que que é ele vai causar uma descamação da pele e a pele vai renovar estimula colágeno mas existe um estudo que foi feito dermatologia você não vai aplicar qualquer coisa pra descamar sua pele senão você vinha com um ralo lá da cozinha né é são alguns exageros e sobre hidratação outra coisa que eu queria comentar por exemplo minha mãe ela já tem mais de 70 anos e todas as vezes que ela vai ao dermatologista não tem um dermatologista que não elogia a pele dela a vida inteira ela usou um hidratante ela realmente não fazia aquela super rotina gigante mas ela usava o hidratante dela do dia e da noite protetor solar aquela coisa o básico mesmo que é o que os dermatologistas recomendam e todo mundo elogia muito a pele dela outra coisa a gente tem ouvido falar tanto pele oleosa precisa de hidratante também gente todos os sites estão falando sobre isso tudo quanto é rede social a gente vê falando sobre isso oleosidade oleosidade não é a mesma coisa que hidratação quando a gente hidrata a pele a gente está repondo água para a pele não ficar descamada ela não ficar sensível não ficar doente é diferente pele oleosa de pele hidratada então ela já está aqui querendo ressecar mais a pele vamos ver vamos continuar hidratar aquela pele e ao fazer isso ao trazer óleo para superfície gente ela está falando que trazer óleo para a superfície é o mesmo que hidratar a pele algum dermatologista por favor me ajude e comenta aqui embaixo ele empurrava as impurezas que foram depositadas dentro dos poros ao longo dos dias o shampoo o shampoo anticaspa empurra as impurezas dos poros para fora na verdade ela está provocando uma descamação que obviamente vai tirar aquela pele superficial né e vai estimular uma nova pele nada mais do que isso vão sair para fora resultado eu nunca na minha vida fiz uma limpeza de pele eu nunca na minha vida fiz uma limpeza de pele no entanto eu vou mostrar aqui para vocês do lado algumas matérias que eu consegui pesquisando na internet até porque se trata de uma celebridade e assim sempre estão sendo feitas entrevistas né a respeito ainda mais uma mulher linda como essa todo mundo quer saber o segredo de beleza dela então olha aqui do lado matéria de dermatologista dela dos últimos 10, 15 anos falando todos os tratamentos que ela faz ou seja já tem mais de 10 anos que ela faz esses tratamentos e lá no início do vídeo ela falou que usa essa técnica até hoje então confere aqui eu vou deixar deixei sublinhado a fala da dermatologista e outra coisa que ela diz aqui poros limpos pelo processo natural de descamar a pele diariamente ela tem acesso a grandes dermatologistas reconhecidos nacionalmente inclusive o Dr. Volpe que eu também sigo né Dr. Jardis Volpe que atende todas as globais e aqui tem um trechinho também mostrando que ela frequenta a clínica do Dr. Jardis Volpe que é o bambambam dos cuidados e você pode até entrar lá vou deixar aqui o arroba dele entra lá e veja quais são as recomendações dele pra cuidados com a pele e todos os tratamentos que ele oferece na clínica então não fez limpeza de pele mas fez muita outra coisa né porque acho que não foi necessário provavelmente porque eu não precisei provavelmente porque você fez diversos outros tratamentos né com lasers fotona e tantos outros que eu nem sei o nome aqui pra falar pra vocês porque porque os poros estavam permanentemente limpos pelo processo natural das coisas entendeu você evita espinhas acne depósito de impurezas porque a tua pele tá fazendo o que ela sabe fazer a tua pele tá fazendo o que ela sabe fazer então tá vamos fazer uma pesquisa a gente vai em algum lugar ver alguma pessoa que nunca usou nada e tem a pele oleosa e tá produzindo espinha mas ela nunca usou nada e a pele tá fazendo o que ela sabe fazer gente como assim seria realmente muito simples apenas fazer isso não é verdade eu acho assim adoro uma IT excelente atriz mas eu acho de uma irresponsabilidade tremenda esse tipo de vídeo porque pessoas mais simples que não tem um acesso a um dermatologista né ao alguém da área estética com formação que vai poder orientar vai acreditar e vai fazer isso e pode até que no primeiro mês a pele fica linda mas imagina você descamar sua pele todos os dias até onde isso vai te levar né e ela não está ficando preguiçosa pelo desuso porque isso acontece uso e desuso Lady Dark a pele começa a se habituar com aquela secura de noite então ele falou assim agora que a pele já está habituada você vai passar um algodãozinho bota o politar ali ele falou quando a sua pele se habituar e que ela já não estiver mais se ressecando de noite você usa uma gasezinha então você começa passando aquele produto na pele né o shampoo para caspas e depois aos poucos a pele vai se habituando com aquilo aí você começa com um algodãozinho que vai passando e depois você passa com uma gase gente onde será que isso vai chegar vamos continuar aquela gase fazendo uma esfoliação e como mais esfoliação serve qualquer shampoo que resseque o rosto serve serve qualquer shampoo que resseque o rosto gente o oleoso eu imagino que funcione super bem e assim foram décadas aí ela afirma que assim foram décadas mas a gente está vendo aqui nas matérias que aliado a isso se é que realmente ela fez isso durante tanto tempo ela sempre fez tratamentos estéticos em excelentes clínicas dermatológicas como as que eu mostrei aqui com dermatologistas reconhecidos no Brasil inteiro usando esse processo quando eu fiquei grávida olha só aí já não é mais o rosto aí ela já muda de assunto agora já não fala mais de creme para a face quando ela ficou grávida eu perguntei para o meu ginecologista se eu precisava passar óleo de amêndoa na barriga para evitar estrias e aquelas possibilidades horríveis né não queria ficar com a pele toda marcada se eu não tivesse elasticidade suficiente para aguentar a expansão da pele e o doutor que está falando assim não, não, não você terá estria ou não terá estria dependendo da sua natureza quanto a isso é inegável realmente existe uma predisposição genética a respeito de estrias e aqui a gente não está falando mais de hidratação facial nós estamos falando de uma pele que vai ser esticada ao máximo e eu me lembro bem do meu ginecologista falar e de outros profissionais cirurgião plástico explicando também você pega um plástico e estica esse plástico quando ele vai voltar ele nunca vai voltar igual ele vai criar umas estrias ali no meio né que é o que acontece com a nossa pele e isso vai criar essas estrias que vão ficar na sua pele né que vai ficar aquela marca de acordo com a sua natureza genética então eu tinha predisposição e realmente eu tive estrias a questão do óleo de amêndoa óleo de rosa mosqueta hidratação é muito mais um cuidado externo com essa pele mas de fato não é isso que vai evitar que ela né fique marcada depois de ser esticada e isso também vai depender do quanto você engordou e isso acontece inclusive independente de gestação isso pode acontecer quando a pessoa cresce rápido demais isso acontece quando a pessoa engorda demais e isso de fato procede varia de pessoa para pessoa uma tendência que você terá ou não essa tendência é DNA viu gente porque nenhum óleo nenhum creme atinge a camada que produz a estria ela é muito interior tem várias camadas a pele e a estria produzida lá dentro o creme nem chega lá perguntei para o ginecologista ele disse que isso fazia todo sentido então eu não usei nada daquelas óleos de amêndoa aquelas coisas todas que as pessoas acham absolutamente necessárias que ele falou é o seguinte então gente com relação a isso algumas pessoas vão ter o óleo de amêndoa como um aliado mesmo alguns cremes até que eles dizem anti-estrias que na verdade ajuda a hidratar a parte superficial da pele mesmo gente mas isso não tem nada a ver com a parte de descamação da face então é um outro ponto e essa é claro a dica mais óbvia mais importante que todo mundo fala gente é igual o vídeo fitness a pessoa vai lá e fala que está tomando um chazinho não sei das contas mas tem uma vida saudável aí fala que está fazendo mas tem uma vida saudável gente isso é claro ter uma vida saudável vai influenciar obviamente em tudo na sua vida com relação a alimentação com relação a fazer uma atividade física com relação a se hidratar bem tomar muita água né é fundamental isso então essa dica ela cabe em todos os vídeos a gente pode colocar ela em todos os vídeos e ela está completamente inseparado de como tratar a sua pele né ela é apenas mais um fator para você cuidar de bem de você por inteiro aquele aquele estiramento da pele e você vai estar você vai estar protegida e é isso que vai funcionar e não o creme essas coisas que dizem para você que você precisa usar essa é a dica gente olha só que coisa esquisita depois agora de uns tempos para cá que a minha pele foi ficando mais seca agora ela já muda de assunto depois agora de uns tempos para cá que a minha pele foi ficando mais seca eu acredito que se ela descamou tanto a pele dela durante tantos anos a pele dela tem ficado mais seca já tenha tempo mas é óbvio eu senti isso também com a minha pele porque a minha pele tinha uma oleosidade mais na zona T e com o passar dos anos questão hormonal a gente vai ficando mais velha né depois dos 40 acho que as coisas vão mudando vão se reajustando então eu sinto minha pele hoje ela não está seca mas aquela oleosidade que eu tinha eu já não tenho mais ela já está com 61 anos então com certeza a pele dela está mais seca e aí ela diz que usar no começo do vídeo ela diz que usa até hoje essa técnica agora ela já vai mudar de já vai dizer outra coisa eu passei a usar cremes tudo na Tureba passei a usar cremes então ela já está usando cremes aí ela fala que está usando cremes orgânicos de origem natural inclusive o filtro solar é tudo orgânico eu vou produzir na minha linha na Reload eu vou produzir na minha linha na Reload que ela tem uma linha e aí é muito interessante lembrei de um vídeo de reacting da Tata Nascimento que eu adoro que é uma querida ela reagindo a um vídeo da Bella Thorne que é uma atriz foi uma atriz jovem da da Disney é acho que é da Disney ou da Nick não sei e que faz algumas peripécias na pele que a Tata fica meio chocada eu também fiquei que eu duvido que aquela menina tenha uma pele bonita daquela só usando açúcar né enfim e que no final do vídeo a Bella Thorne fala também que está lançando uma linha de cremes e isso é muito engraçado a pessoa diz que não usa nada então como a Maitê disse pele linda sem creme no final ela já joga uma isquinha para você que ela tem uma linha chamada Reloaded e que ela está em processo de lançamento né vamos ver aqui o que que ela fala mais por enquanto a gente só tem shampoo por enquanto só tem shampoo e creme rince e creme rince aí ela dá o site aqui né para comprar online por enquanto significa que vai aumentar essa linha você acha que não vai ter creme para face aí aí então agora ela já fala então lá no começo do vídeo ela fala não que não usa até hoje essa técnica agora ela já fala que usa alguns cremes sim fora todos os textos que eu mostrei aqui para vocês de tratamentos que ela tem feito pelo menos uma vez por semana eu uso esse processo pelo menos uma vez por semana ela ainda usa o processo de não usar nada e descamar a pele aí é claro né seis dias cuidando com cremes e um dia para esfoliar a gente também faz isso para limpar os poros de dentro para fora para ficar tudo assim super limpinho para que o corpo lembre do que ele sabe fazer e que ele irrigue a pele naturalmente para o corpo lembrar o que ele tem que fazer para a pele irrigar e tudo mais e nós estamos aí nessa super fase de skin care aprendendo com as asiáticas né aquelas rotinas eu nem sou tão radical gente eu não acho que você tem que ter uma rotina de 10 passos 12, 20 sei lá não interessa você tem que fazer o mínimo e o mínimo a gente sabe que é hidratação e proteção é o mínimo do mínimo hidratação e proteção todos os dermatologistas falam que você precisa hidratar a pele né mesmo quem tem pele oleosa pele oleosa não é sinônimo de hidratação então hidratar é um cuidado para o longo dos anos para quando você chegar lá nos 60 70 80 você tem uma pele boa como a minha mãe tem né minha mãe está super bem a pele bonita né sem ter feito nenhum tratamento desses estéticos mais tecnológicos sem laser nada disso só com hidratação né aos longos dos anos e assim nem foi tratante desses super caros não ela sempre gostou muito da linha Renil Avon e só né então vamos terminar o vídeo aqui acho que é uma coisa maravilhosa fazer tanto sentido lógico fica a dica aí se você gostar você faz se você fizer por uma semana não vai causar grandes danos né para ninguém eu recomendo eu recomendo então tá né Maitê gente ó Maitê linda maravilhosa excelente atriz mas vamos combinar aqui esse vídeo eu comentei com outras pessoas de todo mundo ficou meio chocado com essa dica de não use cremes mas no final das contas ela tá lançando uma linha aí que provavelmente vai ter creme né e então então eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo vocês já tinham visto esse vídeo dermatologistas me ajudem me socorram aí profissionais da área estética imagina você ficar mais de 20 anos sem usar nenhum tipo de hidratante tudo bem tem muita gente que nunca usou nada né mas além disso você ficar desgastando sua pele todos os dias com shampoo anti caspa para que ela fique ali né naquele processo eterno de renovação celular sem ter tempo para descansar sem ter tempo para se recuperar né e esse conceito de pele preguiçosa gente é incrível mas eu até encontrei um artigo também na internet de uma dermatologista norte-americana falando sobre isso mas sem respaldo nenhum segundo os dermatologistas que eu pesquisei porque eu não venho aqui falar nada de achismos né eu sempre pesquiso com o pessoal antes e esse conceito de pele preguiçosa se a pele pode ser preguiçosa será que a gente não está deixando o organismo preguiçoso hein não sei sabe na verdade sei na verdade eu acho isso assim é uma questão de aqueles vídeos que eu não gosto né são os vídeos mais sensacionalistas para chamar a atenção das pessoas todo mundo assiste aquela coisa de cura milagrosa de mágica né de falar que você vai usar apenas água de arroz a vida inteira e sua pele vai ficar maravilhosa não não eu não gosto sabe desse tipo de vídeo sensacionalista porque isso não é a realidade a realidade é que não existe mágica nem com essas receitinhas caseiras nem com cremes não é porque o creme da Dior que ele vai deixar sua pele com cara de photoshop cara de photoshop só no photoshop tá cuidados com a pele é uma questão de saúde saúde pensem nisso tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like ativar as notificações deixa seu comentário aqui embaixo eu quero muito saber o que você achou desse reacting ao vídeo da maravilhosa da Maite Proença um super beijo pra vocês e até o próximo tchau 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 tchau